Olá pessoal aqui do canal Empreendedores do Campo hoje eu vou passar para vocês uma dica muito importante principalmente para quem trabalha com produção de leite e vou mostrar para vocês um produto também que vai ser útil aí na propriedade de vocês a dica é em relação a mudança de pastagem nessas épocas agora que está chegando por aí o inverno muitos produtores já estão começando a colocar os animais nas pastagens de inverno, na aveia e no azeven esses pastos por eles conterem uma grande quantidade de água com baixa matéria seca e muitos nutrientes e os animais saírem de uma pastagem de verão que muitas vezes é uma pastagem agora já um pouco mais velha que não cresce mais tanto, que não tem mais tanta qualidade essa mudança brusca de alimentação muitas vezes causa problema nas vacas o primeiro problema que você enxerga é a de areia nos animais por quê? porque o animal ele tem a flora ruminal dele acostumada a um tipo de alimento e aí quando você faz uma mudança muito rápida, muito brusca de alimento nas vacas elas não tem a flora ruminal pronta para aquele outro alimento então elas acabam não conseguindo digerir esse alimento da melhor forma então uma atenção muito especial que o produtor tem que ter nesse momento de transição de pastos a primeira delas é fazer isso não de uma hora para outra vamos supor que você está lá com a pastagem de inverno a aveia agora bonita para o gado começa devagar a colocar os animais coloca os animais uns minutinhos hoje uns minutinhos a mais amanhã vai aumentando o tempo que eles permanecem na pastagem ao longo dos dias não soltem os animais no pasto para eles comerem à vontade essa é a primeira dica você tem que adaptar os animais a esse novo tipo de pasto outro cuidado com a fibra se você vai colocar os animais num pasto muito novo e você vê que começa a dar diaréia coloca fibra na alimentação deles principalmente feno então principalmente nos primeiros tempos nos primeiros dias, nas primeiras semanas colocar um pouco de feno junto na alimentação também vai ajudar para que esse animal consiga aproveitar melhor esse alimento e não ter diaréia quando a vaca tem diaréia o primeiro ponto que você vai ver é a vaca diminuir a produção ela começa a emagrecer e isso vai refletir também na qualidade do leite ou seja, essa é uma época em que dá muito problema de qualidade do leite principalmente em relação à crioscopia que é a tal da água no leite isso acontece porque como o animal ele não consegue absorver esses nutrientes esse leite vai acabar ficando aguado vai acabar ficando mais fraco com menos sólidos então é importante você utilizar o feno e é importante também você utilizar algum produto que vá ajudar a equilibrar a flora luminal desses animais por exemplo, vou dar uma indicação aqui de produto que nós trabalhamos aqui na empresa o Diproflora Leite esse produto aqui ele é um ativador luminal ou seja, ele é composto de prebióticos e probióticos que vai ajudar o animal a aproveitar melhor a alimentação dele e enquanto o animal não tem a flora luminal dele bem formada para esse novo tipo de pasto esse produto aqui vai ajudar bastante nisso além disso utilizando algum produto a base de pré e probióticos você também vai ter o aumento da conversão alimentar o aumento do aproveitamento desses alimentos dessas pastagens que são ricas em nutrientes e isso vai refletir também na produção ou seja, quanto mais a vaca consegue aproveitar o alimento que ela está consumindo maior vai ser a produção de leite e com certeza também melhor vai ser a qualidade deste leite então, por exemplo esse produto aqui um pacotinho de 500 gramas você mistura num saco de sal mineral e fornece normalmente aí para os seus animais então se você tem interesse em conhecer um pouco mais do Diproflora leite desse produto que nós indicamos aqui na empresa me chama aqui embaixo na descrição desse vídeo ou se você quer utilizar um outro produto procure aí numa loja agropecuária com um técnico que atenda a sua propriedade uma indicação de um produto que tenha pré-bióticos e probióticos para que você utilize juntamento com o sal mineral e consiga fazer com que os seus animais tenham um melhor aproveitamento do pasto e vai refletir também na produção de leite e se você quiser utilizar este produto aqui nós temos pacotes de 500 gramas e balde de 10 quilos que a gente envia para todo o Brasil espero que essa dica tenha sido útil para você qualquer dúvida me chama aqui no WhatsApp que a gente conversa e aí vamos lá vamos lá